Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera a gente vai assistir junto agora a live que rolou com os desenvolvedores de Monster Hunter Road explicando aí o primeiro gameplay de trailer de Monster Hunter Road Iceborne, beleza? Então, pelo que eu entendi, são mais ou menos 35 minutos de bate-papo com os desenvolvedores cheio de informações e a gente vai assistir junto agora. Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube, tá galera? Segue o canal lá no Mixer também, o link tá na descrição, vai rolar algumas lives exclusivas por lá inclusive a gente vai continuar nossa jornada no Xbox One, ok? Segue lá e dá essa força. Bom, vamos lá então. Aqui ele fala que esse foi o primeiro trailer, né? E eu já vou começar daqui porque já tem um vídeo aí no canal, se vocês não viram a gente reagindo ao trailer. Eu tenho certeza que todo mundo tem muitas perguntas, então vamos lá através de todas as informações de novo, bit by bit. Bom, ele fala que todo mundo deve estar cheio de dúvidas e agora a gente vai explorar as informações bit a bit. Tá com o Fujioka e o Ishihara. Estamos prontos? Vamos falar do básico primeiro. É uma expansão massiva para Monster Hunter World. Se você já tem o Monster Hunter World, basta comprar a expansão. O básico, né? Você precisa ter o jogo básico, tem que comprá-lo. Essa história vai se passar depois da história principal do jogo básico. É uma expansão massiva para o jogo básico e o Monster Hunter World vai se passar depois do jogo básico e o Monster Hunter World vai se passar depois do jogo básico. E o jogo básico vai se passar depois do jogo básico. Eu vou deixar com o Fujioka e o Ishihara para ele dar detalhes para vocês aí. Vamos começar por introduzir o novo local de Monster Hunter World Iceborne. Fujioka, por favor, guia-nos por esse novo local. O local de Fujioka nos guia aí para esse novo local. Um local congelado, né? Polar. É chamado... O Fãs Gostariam. A gente preparou um pouco de gameplay para vocês poderem ver em tempo real. A maior característica é a neve, é claro. E é extremamente fria. Visualmente, é diferente das áreas do jogo principal. Tem coisas bem específicas, particulares, que eles cuidaram dos detalhes, né? Prestem atenção em todos os detalhes. Ele está falando, né? É, ele está falando, né? Você vai poder tomar a bebida também, para que sua estamina não caia tão rápida no frio. Você vê que ele vai pisando ali e afunda, né? Com muitos árvores. Ele tem alguns criaturas familiar, como o Popo. É como... Um pouquinho mais baixo. Em antigos títulos, eles sempre estavam atingidos por vários outros monstros. O Popo, é isso. Ele fala do Popo, né? Esse monstro aí. Que fica mais... Como é que se diz? Tem um nome para isso, né? Quando eles ficam ali no meio do ambiente, tal. Esses monstros mais comuns. Tem um monstrinho novo aí, ó. Ele meio que escava a neve, né? E você pode usar esse Crystal Burst como Slinger Ammo. Crystal Burst. Parece uma nova... Munição para você colocar no Slinger, na tiradeira. Ah, você pode... Você pode atirar nos monstros de gelo, esses que voam, e pegar carona com eles, como a gente já faz no Monster Hunter Road Base, né? Para pegar locais mais altos. Você vai poder se esquentar em alguns locais, né? Parece ter alguns locais de água quente, ó. Que legal, cara. E, nesses hot springs, você vai encontrar monstros. Você vai encontrar macacos. Então, você pode aproveitar um tempo relaxante com a vida endemic local. Vai ter alguns animais, né? Que vivem ali naquele ambiente, você vai meio que conviver com eles, tá? Você vai abrindo novas áreas, conforme a história de Iceborne vai avançando, né? Não é igual na base, no Monster Hunter Road. Mas, quando você chegar até o meio do ponto da história, vai abrir. E, no final, vai ser a maior região em Monster Hunter World, até então. Vai ser a maior região em Monster Hunter World, até então. Ou seja, vai ser um mapa bem maior do que a gente já viu no jogo base. Interessante. Novos monstros agora. Nessa forma, vamos olhar para os novos monstros que aparecerão em Monster Hunter World Iceborne. O que vamos começar com? Bom, primeiro, vamos olhar para um monstro novo que apareceu em Iceborne. Vamos falar sobre Bambarul. Ah, aquele monstro que eu falei que parece o Duramboros. Bambarul é menor, né? Bem menor. Mas tem um chifre gigantesco. E é um novo Brut Wyvern. É um novo Brut Wyvern. É um monstro de jogo antes, então seus atacos são bem simples. Mas ele gosta de brigar com outros monstros também. Ele adora brigar com outros monstros que estão no mapa, né? A gente preparou um pouquinho de gameplay dele para vocês darem uma olhada. Para vocês verem mais detalhes. Claro. Como você pode ver com o vídeo, suas características definidas são as grandes corpos na cabeça dele. É, ó, aqueles chifres gigantes. A armadura dele vai ser legal, cara. É, certo. Mas ele vai pegar o que está na sua frente. Então, ele vai batendo e quebrando tudo que está na sua frente. Com o chifre, né? Ele coloca o chifre ali, ó. Tudo estiver na frente, ele vai levando, né? Parece até aquele tourão que a gente enfrenta no século, lembra? Então, se ele pegar um árvore, isso vai aumentar a width de seus atacos. Então, ele vai ter mais difícil de cair e fazer mais de um atalho. Vai, provavelmente ele vai ter também ataques que... Que causa tremor, né? Quando ele bate no chão. Estou curioso sobre a ecologia desse monstro. Estou curioso sobre a ecologia desse monstro. Bem, esse monstro principalmente come plantas. Então, ele não é carnívoro. E ele vive... Meio que em locais mais tranquilos, pelo que eu entendi. Ele sai pra beber, né? Pra tomar água. Você vai encontrar ele meio que calminha no mapa, né? Vamos olhar um outro monstro agora. Esse é o que se chama Beototus. Que doideira, cara. Olha só. Beototus é realmente o primeiro de Monster Hunter, né? Eles criam uns monstros... O arte e o design é um negócio muito bacana. Ele mergulha na neve, né? Se esconde e fica esperando uma chance pra poder... Te bater, te acertar. E é legal isso. Ele falou que tentaram focar nesse efeito, né? De a neve se afundar, sair. Então, você vai ter que descobrir como tirar esse monstro debaixo da neve, né? É o mesmo esquema do Diablos. Imaginando que a gente vai ter que usar a cápsula de grito ou então algum item novo. Ah, que doideira. Eles rolam na Turf War ali, mano. Você vai ver eles lutarem. Muito. Então, eu acho que os jogadores vão realmente gostar de encontrar isso de forma. Então, você vai encontrar esses monstros logo depois de começar o Master Rank? Vocês já encontram esses monstros bem ministros no Master Rank? Sim. É um carnívoro. Já vi a todos aí, carnívoro. É um dos monstros que ele vai encontrar. Vai encontrar ele comendo o porco, né? Claro, vamos ter certeza de que mostrar as cenas predatórias como esse no jogo também. Então, vamos ver que ele vai ter algumas cenas mostrando ele meio que se alimentando, pelo que eu entendi. Nesse momento, nós gostaríamos de falar sobre um monstro muito popular da série. Ah, acho que eu vou falar do Nargaku, agora. O nosso monstro hunter-world Iceborn. Nós também gostaríamos de trazer alguns favoritos fãs, incluindo um que fez a sua primeira apresentação em Freedom Unite. Ah, tá falando do primeiro monstro que apareceu no Freedom Unite. Nargaku. Esse ficou legal, cara. Esse ficou legal, cara. E ele tem a sua própria posição dentro desse mundo. Como é usual, ele não tem um pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós. Você sente o impacto, achei massa isso. Claro, ele também tem alguns novos tricks na sua mão para o Makaku. Ele tem algumas novas armadilhas. Sim, nós temos certeza de trazer todos os movers que você conhece e ame. Então, ele tem todos os movers comuns, mas parece que tem uns novos movers. É uma coisa que a gente focou no Monster Hunter World, essas tough wars que acontecem, né? Essa interação entre os monstros no mapa, para trazer um senso de realidade do universo, né? E para finalizar, a gente tem um último monstro para a gente falar. Vamos ver um pouco mais sobre ele. Nós sempre temos aí um flagship, né? Que é o monstro da capa, né? E Monster Hunter World é sobre investigar e procurar Elder Dragons, né? E em Iceborne a gente tem um novo Elder Dragon. Ele é definido como, ele vai usar ataques de gelo, que seu nome é Velcana. Ele lembrou, para mim, ele lembrou muito o Xenogiba. E, desde que ele é um Elder Dragon, ele não usa apenas as asas de gelo dele, mas há um pouco de um twist para seu comportamento. Twist? Ele é uma criatura ancião misteriosa, misteriosa. Tenho certeza que os players vão achá-lo muito interessante. A gente vai falar mais sobre esse monstro no futuro, então, por favor... Atentos. Novas ações. Hum... Isso eu quero saber. Vamos lá. Expandimos um pouco o moveset dos Hunters, né? Espera aí, não entendi. Eu vou poder usar o Slinger independente da arma que eu estou usando? Primeiro, ele introduziu o Slinger, que é a tiradeira. Você podia usar só quando a arma estava guardada. Você vai poder usar o Slinger com a arma sacada. Hum... Interessante. Isso antes só podia a espada e escudo, né? Novas estratégias. Aí, ó. Isso aumenta as estratégias disponíveis. Beleza. Olha que doideira. Que loucura, cara. Clash Clown. É o que vai permitir você grudar no monstro e dar um ataque específico, né? Que eu até reagi isso no trailer. Quem não viu, dá uma conferência. Então, as armas ganham alguns novos moves quando você está preso no monstro, né? Bom, para mim vai ser um pouco estranho se isso, toda hora o monstro aceitar isso, né? Que é quase como uma montaria, né? Se não, a pessoa pensa, a pessoa fica fazendo só isso, ó. Mas o monstro parece que reage a isso. Novos combos. Por exemplo, com o monstro, você pode atingir mais poderosas shots durante combos. Isso é chamado de uma shota de poder. E, embora tenha uma distância curta, é também muito mais poderosa. Permita-te fazer flinch mais facilmente. Então, no caso do monstro, você pode misturar isso em seu combo, fazendo-o mais fácil de atender um ataque de atalho. Engraçado, eu não entendi. Deixa eu ver aqui. e novos elementos para todos os tipos de armas. Por exemplo, com o Great Sword, você agora pode atirar mais poderes shots de Slinger durante combos. Você pode... E, embora tenha uma quantidade mais curta, também é muito mais poderoso, permitindo você fazer os monstros flinchar mais facilmente. Então, no caso do Great Sword, você pode misturar isso em seu combo, e fazer um tiro em seu tempo para encarar o jogo. Ele deixa o monstro meio que flinchado, e aí facilita deixar o monstro mais... Facilita deixar o monstro... Estunado. Quer ver? Ele meio que joga um negocinho no monstro. Está vendo? Ele joga meio que um negocinho, o monstro fica meio zoado, e facilita um pouco você conseguir acertar. Como se fosse aquelas bombinhas do Sekiro também. Se alguém já viu, você joga a bombinha rapidinho, o monstro fica estunado um pouquinho, você consegue acertar o ataque. então, você pode acertar o ataque apenas por combinar as ações. Como outro exemplo, usando as Duel Blades, você pode acertar mais poderosas enquanto evadir. E as Duel Blades, você dá uns saltos agora, né? Uns saltos... Certo. Você pode ir de atacar, até acertar ao corpo do monstro, dentro do mesmo combo. Que doideira! Você vai se pendurando no monstro e dando combos, ó. Um novo mod para a arma. Agora você tem uma ação de se mover, né? Um sliding, que é mais rápido. Então você meio que faz um reload enquanto você está esquivando. Pelo que eu entendi. Só voltar mais uma vez para conferir. É isso mesmo, é isso mesmo. Isso já muda o gameplay também. Interessante, cara. Gostei. Você pode fazer mais reloads em um único turno também. Eles vão compartilhar mais detalhes de novas armas no futuro. Então a gente tem que ficar atento. Vão ter mais detalhes... No futuro. Em breve. A Iceborne vai chegar 6 de setembro. Que é muito bom. Não falta tanto tempo, né? Primeiro de tudo. Se você já tem a versão física ou digital de Monster Hunter World. E você só quer comprar o DLC Massive Expansion. Monster Hunter World Iceborne. Você só quer comprar o jogo básico. Se você já tem o jogo básico, só tem que comprar a expansão. Então... Temos também preparado um pack chamado Monster Hunter World Iceborne Digital Deluxe. Que contém tanto a DLC Expansion. E uma coleção de stickers e gestores e armazão. A coleção de DLC também será disponível como um paciente separado chamado Monster Hunter World Iceborne Deluxe Kit. Vai ser um kit deluxe aí. Mas... Como é que se diz? Não é nada que afeta o gameplay, né? É mais cosmético. E a Master Edition vai vir um jogo básico, mais a expansão. Que legal, cara. Dá vontade de ter essa Master Edition só para coleção mesmo, sabe? A série de Yucomo Series de equipamentos. Que será disponível como um set de armazões. Esse set de armazões é só disponível se você preordere o jogo. O Monge Sword de Monster Hunter World foi lançado no ano passado da versão de console. Mas para a versão de Steam de Iceborne, estamos planejando uma release de aniversário. E estamos trabalhando muito nisso, então se inscreva no canal. É, Monster Hunter World para PC vai chegar no inverno do Japão. Então, galera do PC, infelizmente, aquilo que a gente estava pensando que ia acontecer de sincronizar os jogos não vai acontecer por agora. E compartilhar com mais informações sobre o que está acontecendo no mundo do Monster Hunter World. Obrigado. O que está vindo para Monster Hunter World, Nergigante. Ah, Nergigante. Nergigante. Essa quest vai ser disponível apenas em um tempo limitado, começando no setor de 11 de maio, 2019. Agora que sabemos que o grande monstro do Monster Hunter World, Nergigante, vai aparecer finalmente em sua forma de arco temperado. Vamos ver o Tokuna nos contar um pouco sobre o que esperar desse monstro. Dia 11 de maio? Sério isso? E eu tô sem internet, mano. Meu Deus! Não acredito que eu tô sem internet, cara. Ah, não, mano. Peraí, meu telefone tá tocando. Bom, me ligaram aqui, vamos continuar. Aff, cara, não acredito, cara. O Nerd Gigante vai chegar bem agora. Ele vai ter alguns ataques aí que vão fugir o padrão, né? Algumas armadilhas, né? A gente preparou um monstro muito desafiante pra vocês. É a armadura gama dele, né? Ah, um tema pra PS4, cara? Que da hora. Nerd Gigante de fundo, ó. Monster Hunter... Não tem jeito não. Não se melha ao jogo dessa geração aí, galera. Eles pecaram em alguns detalhes, né? De conteúdo. Tá ficando um pouco tempo aí sem conteúdo, mas... Pensando que é um jogo básico, você pagou 60 dólares, tem muita coisa bacana, cara. É uma mensagem especial. A quantidade de jogadores que jogou o nosso game é muito grande e cedeu muitas expectativas. Nós trouxemos muitos updates, todos gratuitos. Nós temos alguns desafios. Esperamos que consigamos superar esses desafios, né? Então, o time tá bem experiente e tudo que foi aprendido foi passado pro time que tá desenvolvendo Iceborne. E eles esperam que os próximos jogos sejam ainda melhores, tá? Uma vez mais, as versões de console casa de Monster Hunter World Iceborne serão lançadas mundialmente em setembro 6, 2019. Nós vamos ter uma nova informação para vocês no E3 e J2 e no E3 e no E3. Fiquem atentos bem, então se estiverem atentos. Nós vamos deixar vocês com as palavras finais. Eu vou deixar vocês com algumas palavras finais. Happy hunting. É, então basicamente, pro world base, eu acho que acaba por aí, né? Nerd gigante. Mais um gameplay. Depois do Nerd gigante não tem mais monstro, né? A gente vai ficar quatro meses com o conteúdo base. Aí eu acho que é só revendo o trailer mais uma vez, né? Não sei se vai ter alguma novidade. Uns pupus. Musiquinha e tal. Eu já esqueci o nome dos novos monstros. Rapaz, esse monstro aí a gente vai ter que correr bastante, viu? O bicho vai sair destruindo tudo que encontrar pela frente. Vai ser difícil estonar esse bicho. Vai ser um bom desafio multiplayer. Esse vai ser puxado também, mergulhando debaixo do gelo. Quebrar o chifre desse monstro, cara. Já prevejo que vai ser nada... Não vai ser tarefa fácil. O chifre dele deve ser duro pra caramba. O novo movie lá, né? Olha, os novos movies com o Slinger se pendurando no monstro. Acho que vai dar uma dinâmica legal. Só espero que as pessoas não usem em excesso. Ou que o monstro não aceite usar em excesso. Os tracos inidentificados estão se arrastando em todo o mundo do novo. Está tendo um efeito incrível em outra vida em um novo mundo. Essas espixas, são de... O que é isso? Todo mundo pensava que era apenas um mito. Mas lá está. Velcana, se eu não me engano. Isso. Esse bicho vai ser top. Vai ser, acho que nível acima aí do berremote. Sei lá, hein? Master Rank, mano. Elder Dragon acima aí. Vai ser desafiador. Aí, ó. Congela. Ele usa o negocinho que te descongela. Na primeira vez que eu vi, eu não tinha entendido. E é isso, galera. Essas são as principais informações que os desenvolvedores trouxeram nesse evento especial. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece aquela voadora de dois pés no like. E a única tristeza é que realmente a gente agora só tem um arquiteto de nerd gigante. Vamos ter que esperar por quatro meses até a chegada de Iceborne, né? Vamos continuar torcendo aí para que saia uma versão de Switch, né? E vamos ver aonde que o Fatales se encaixa aí. Porque tanta promoção em cima do Fatales, eu acho que vai ter alguma coisa ainda não revelada, tá? Acho que sim. Deve pintar novidades por aí. A gente tem alguns novos movies, umas coisas. E eu vou procurar me aprofundar ainda mais. Porque com certeza já deve ter alguns segredos escondidos nesses trailers aí, beleza? Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dos novos movies. Vocês gostaram desse movie que se prende no monstro? Gostaram dos novos movies que as armas vão ter, né? Todas as armas vão ter novos movies. Achei isso legal. Eles vão revelar isso aos poucos. E, infelizmente, a galera do PC vai ter que esperar um pouco mais, né? Infelizmente, não vai chegar junto Iceborne para PC e consoles. Mas esse crossover que a gente esperava, pelo visto, não vai acontecer. Parece que a Capcom não está em mente fazer isso, tá? Uma pena. Bom, é isso. Vou aqui. Ainda estou na minha nova casa. Estou me organizando aqui. Mas, sempre que possível, sair alguma coisa assim, eu preciso trazer para vocês, que é o conteúdo, um dos pilares aqui do canal Monster Hunter World. Ok? Então, não esquece que ela é voadora de dois pés, um like. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.